Opa! Hora do boletim! E aí, pessoal! Eu sou a Ju, essa aqui é a galera do Tech Insider, e eu vou contar pra vocês o que tá rolando por aqui nessa semana. Vocês já conhecem a tampaia Snoopy? Enquanto a gente espera o filme Snoopy te alibrar o Peanuts chegar aos cinemas, a Fox lançou um site que permite criarmos avatares da turma do Snoopy. Cara, é bem legal. Eu já fiz o meu. Você sabia que a Apple vendeu mais de 13 milhões de unidades do novo iPhone 6S e o iPhone 6S Plus em seu primeiro fim de semana no mercado? O que bate o número do ano passado com a venda do modelo anterior. Acredita-se que o lançamento na China foi um dos fatores que corroboraram para que a Apple alcançasse essa marca. E essa? O famoso Laboratório de Inteligência Artificial Quântica tá recebendo um novo e poderoso hardware. É um projeto conjunto entre Google, NASA e a University Space Research Association. Foi firmado um acordo de vários anos para instalar um D-Wave 2X, um processador quântico com mais de mil quantum bits. Será possível agora comunicação com os ETs? Vocês ficaram sabendo que foi comprovada a existência de água em Marte, né? Pensando então na possibilidade de vida no planeta vermelho, nós aqui do Tech Insider reunimos as mais estranhas ideias marcianas que nós humanos já tivemos. Cara, a gente achou até Robson-Cruzoué em Marte em 1964. Imagina! Smiles toward Mars Bom, para ler todas essas matérias, clique no link da descrição ou acesse o Tech Insider. Quer ser um colaborador Insider? Envie um e-mail para mim. Aliás, produção, eu posso pedir também um estagiário aqui? Porque o cafezinho da semana passada não chegou até agora, né? Uma água? Pode ser? Vocês não vão me fazer ir buscar lá em Marte. Acho que vão. Tchau, galera. Até a próxima. Acho que vou buscar uma água, viu? Tchau.